E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no My Summer, cara. Galera, vídeo passado, a gente acabou sofrendo um acidente. Viemos parar na nossa igreja aí novamente, né? Fazer o quê? Pois é. Enfim, a gente tava com ricochete, tava andando e... Bum! O cara nos estourou. Opa, o que que tá rolando ali que o maluco tá em pé? Ele tá jogando na máquina, né? Vamos dar uma olhadinha. Rapaz de céu, ele deu uma porrada no outro. Ih, tu é novo aqui dentro aí. Ih, sai pra lá. Não vem não. Não te fiz nada não, velho. Sai pra lá. É tudo uma doideira aqui. Bom, manos, é o seguinte. A gente tem que dar um jeito de voltar pra casa, né? Pra resgatar o nosso ricochete que ficou na estrada. E quer saber de uma coisa? Dessa vez eu vou resgatar usando o nosso Satsuma. É isso que eu vou fazer. Vou ligar aqui pro meu irmão, pro meu primo, pra ver se ele vem nos buscar. É, como é que eu coloco o fichinho? Aí. Vamos ver. Ah, precisa de quatro? É isso? Ô, caramba. Agora foi. Vamos ver se o nosso primo vem nos buscar, né? Ai, ai. Depender do meu primo vai ser horrível, hein? Ah, o que a gente pega aqui? Vou passar ele pela cidade. Tá bom. Será que é isso? Bom, deve ser, né? Só não sei o tempo que ele vai demorar pra chegar aqui. Eis a questão, né? Ferrou. Pois é. E agora? Nem sei se ele vai chegar na real. Às vezes tu chama o cara e ele não aparece, né? Dá pra se lascar. E como esse jogo aqui funciona basicamente o tempo todo em tempo real, né? As coisas vão acontecendo de acordo com o que tu tá logado, sem poder adiantar tempo, sem poder diminuir o tempo. Porque se tu usar algum mod pra correr o tempo aqui... Cara, bagunça o jogo inteiro, velho. Bagunça tudo, mano. Vocês não tem noção. Ó, mano. Estou escutando um barulho de carro já, hein? Agora... Será que ele tá vindo? Olha lá, olha lá. Acho que é ele. Ih, passou reto pra lá. Não sei se é ele. E agora? Será que é o nosso primo vindo nos resgatar? Mas ele podia ter vindo reto, né? Ih, eu acho que não é não. Eu acho que é o doido do carro amarelo. Vamos ver. Eu tô no meio da rua pedindo pra ser atropelado, né? Ih, vou sair daqui. E agora? Será que é ou não é? Ô, lasqueira. Olha! É ele mesmo! Demos sorte, rapaziada. Vamos embora daqui. Abre essa porta, rapaz. Aê! Entraram no modo passageiro. Sim. Tá aí, aí. Ah! Pronto, modo passageiro. Ha-ha! E aí, o que é isso aí? Caraca, tu vai devagar, hein, maluco. Não quero morrer, não. Olha a minha nossa. Nossa senhora, o cara tá sentando o pé. Vai devagar, velho. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Que engasgada de macho. Vá, manos. Eu bem que podia mandar ele parar onde tá o caminhão da fossa aqui, né? Porque aí eu ia com o caminhão. Invejei com esse maluco aqui. E agora? Bom, eu tenho tempo pra decidir ainda, porque é lá em cima que tá o caminhão. Ah, manos. Vou mandar ele parar aqui e vou de caminhão pra casa. Aí o caminhão já fica guardado lá também. É melhor. É melhor, é melhor, é melhor. Vai ser melhor, porque aqui eu tô correndo muito risco. Valeu, primão. Mas é isso aí. Não preciso mais de ti, não. Vou pegar meu caminhão aqui e vou voltar pra minha casa de caminhão. Aí aproveita e já deixa ele guardadinho lá também. É melhor do que me meter nessa roubada aí contigo. Porque, sinceramente, eu não confio muito no teu... Na tua direção aí. Vai acabar nos matando ainda. Ah, senhora. Eu sempre esqueço que esse caminhão tem esse barulho irritante no início. É, galera. Finalmente passou esse barulho irritante desse caminhão. Porque, na moral, esse é pitinho que ele faz. Rapaz, que troço chato. Vá. E vambora. Vamos passar pra caixa A. Aí, aí, aí. Aí, caixa alta. Machinha 3. E vambora, né? Vamos pra casa. Que a gente precisa dar um jeito de resgatar o nosso carro. Só espero não destruir o Satsuma fazendo esse resgate. Porque eu vou fazer de Satsuma. Eu sei que eu tô poupando ele pra fazer o rally. Mas, ah, quer saber de uma coisa? Também o carro merece ser usado, né? Pô, nosso Satsuma tá lá preparadão. Pronto. Forte. E, cara, eu não usei ele mais, velho. E quero... Quero usar. Quero usar. Quero nem saber. Quero usar o Satsuma. Aí, galera. Chegamos na nossa casa. Finalmente. Vamos passar pra caixa baixa aqui, né? Só pra poder estacionar o nosso caminhão. Aí. Vamo um pouco. Freou. Cara, não sei nem que horas é isso. Nem olhei no relógio, mas... Caramba, não deve ser... Não deve ser cedo, na real, hein? Deve ser bem tarde. Aí, tá de boa. É aqui mesmo que tu vai ficar, velho. E agora? Cadê? Aqui. Puxa o freio de mão. Ai, girou todo o volante. Cadê pra desligar isso? Luzes... Cadê a ignição, rapaz? Ignição. Cara, acho que eu vou deixar as luzes ligadas só pra me enxergar pra lá, né? Porque, na boa, eu não tô vendo é nada. E o caminhão vai morrer a bateria de qualquer jeito mesmo? Então. Já quieto. Ai, ai. Bom. Primeira coisa, nós estamos com sede. Ah, sede e fome, né? Pra variar, sempre sede e fome. Nossa, mas ele tá iluminando tudo aqui dentro. Que isso, hein? Aqui, o quê? Isso é tanque. Bom, nossa senhora. A luz atravessa o bagulho aqui, sem noção. Bom, meus negócios de carvão. Vamo comer uma batata. Isso aí. Vamo tomar uma água. E vamo resgatar o nosso carro, né? Vamo ver as horas também. Deixa eu ver que horas é isso. Eu acho que é aqui, né? É. Cara, vai ser duas da manhã, velho. Vai ser duas da manhã. Vou tomar um... Vou tomar uma duchinha rápida aqui. Só pra aquela mosquito não começar a nos incomodar. Aí, galera. Banho tomado. Tamo bem agora. Nosso Kiju a gente já entregou, né? Mas a gente tem mais aqui. Deixa eu botar o balde pro canto. Porque eu não quero derramar. Aí. Beleza. Tá, e agora é o seguinte, né? Vamo resgatar. Nossa senhora. Mas de novo, velho. Eu empurro o carro quando eu tô... Quando eu volto pro jogo, ele volta pra cá. Sem noção, hein? Vai, empurra, empurra, empurra. Tá bom. Roda traseira. Bem pouquinho. Tá de boa. Aí. Tá de boa, tá de boa. Temos as compras ali também, mas... Provavelmente ela não vai estar em casa, né? Quer dizer, ela vai estar em casa, mas dormindo. Vai lá. Ué. Ah. Opa. O carro tá engatado? Como assim o carro tá engatado? Pronto. Não tinha me ligado que eu tinha deixado o carro engatado. Eita. Eish. Vamo, motorzinho de arranque. Vamo. Funciona? Ai, ai, ai. Tô levando fé. Poxa vida. Peraí, peraí. Vamo ter que dar outro jeito. Empurra esse afogador pra dentro. Aí. Vamo ver se agora vai. Ele deu um barulhinho lá na frente. Não gostei não, hein? Cadê minha chavezinha? Ih, rapaz. Tô sem o cano. Não lembrava que eu tinha deixado sem o cano? Vamo botar o cano. Barulhento assim, eu não sou muito chegado, não. Onde é que tá minha chave? Sumiu minha chave. Só que faltava. Tá lá. Pegou? Pega a chave. É, vou ter que ir lá pelo outro lado pra pegar. Ah, já peguei. Eu só não gostei porque ele deu um barulhinho meio esquisito no início ali, hein? Isso é ruim. Isso é ruim. Aê. Ó, tem que ter, né? Barulho demais não ajuda ninguém. Beleza. Fechou. Tá parafusado. Tá prontinho o nosso carro, hein? Ô, coisa boa. Deixa eu ficar com isso aqui na mão. Caso ele dê aquele barulho. A gente arruma. Fechou. Deixa eu ajeitar o banco aqui. Essa de cima precisa dar aquela esquentada, né? Porque senão vocês já viram. Carro fica ruim. Fica chocho. E aí não dá certo. Ah, nossa vozinha verde ficou show, hein? Pensando em pintar essa de cima de novo de vermelho. Ou preto com branco. Ah, o preto com branco, né? Ele vai ficar bacana. Será que eu tenho branco aqui? Não, mas eu tenho... Ah, preto já tá, né? Vou pintar ele todo de branco e o carro pôr preto. Não, ele todo de preto fica mais legal. Vou pintar. Vou pintar ele todo de preto. Não, eu não vou, não. Outra hora eu faço isso. Hoje não. Tá. As chasqueirinhas. As cinco meninas já foram feitas. Vai, eu não olhei mais o óleo do carro, velho. Nem sei a situação do óleo. Vá que dê PT por causa do raio do óleo, né? Já pensou? O carro todo funcionando direitinho. Dá um PT por causa disso aqui. Ih, tá ótimo. Tamo bem na parada. Tá tudo certo. Fechou. Encaixa esse capô, hein, tia? Opa. Eita. Capô encaixado. Cara, a melhor compra que eu fiz foi esse capô e esse radiador. Demora pra esquentar o carro. Pro carro ferver, na verdade, né? Tá. Tranquilidade. Aqui mesmo. Vamos botar o nosso sustento pra não dar ruim. Eita. Hum, será que o carro tá desregulado? Não, acho que é porque ele tá frio. Deve ser porque ele tá frio. Ó, ó. Nervoso, ó. Vambora. Hihihi. Essa Tsushima tá fortão, hein. Agora o problema é, né, achar o nosso carro. Tem o meio tanque de combustível? Tem o meio tanque de combustível. Tá ótimo. Agora a gente só precisa dar um jeito de achar o nosso carro. Porque eu não faço ideia em qual parte ele tá. Eu sei que ele tá lá no asfalto, em algum lugar. Agora, em que parte? Agora, em que parte? Mas não tenho a mínima ideia. Não faço ideia. Caramba, ele tá parecendo que tá barulhento o carro, né? Sei lá. Deve ser dele mesmo. Ou tá batendo alguma coisa no motor. Ah, eu não sei. Um tempo a gente descobre se ele pifar, né? Eu tô... Nossa, ainda tá estourando. Eu tô com medo é da... Bomba de água dele. A bomba de água tem mania de estragar. E rapidinho. Não demora muito, a bomba de água estraga. Mas de boa, achando o nosso carro, tamo tranquilo. Galera, cheguei aqui no asfalto. Eu vou direção cidade. Mais rápido. Né? Pra ver se a gente acha... O quanto antes o nosso carro. Porque eu tô com um pouquinho de pressão, sabe? Que eu acho que vai demorar um pouquinho pra gente achar. Não me diga. Você tem certeza de onde ele foi parar? É, em último caso, ele caiu no lixão, né? Caiu no limbo e foi pro lixão. Mas enfim, tomara que isso não tenha acontecido, né? E o nosso carro é da cor... Eu acho que ele é vermelho, né? É, eu acho que ele é vermelho. Então não vai ser difícil de ver ele por aqui em algum lugar. Vou tirar um pouquinho o pé só pro Satsuma esfriar um pouco. Mas eu acho que tava perto de uma entrada o nosso carro. Não tenho certeza. Ele tem que tá perto de alguma entrada. Porque eu acho que quando eu rodei, era porque eu tava freando pra entrar em algum lugar. Bom, se vocês lembram, deixa aí nos comentários, né? Porque eu não faço ideia. E agora, galera, onde é que foi parar o nosso carro? Opa, achei ele. Achei, achei, achei o nosso carro. Tamo de boa. Tá, só que aqui vai tá muito ruim pra fazer isso. Nossa, é no meio da curva. Mas por que que o meu carro tá tremendo tanto, véi? Deixa eu pensar. Vou fazer o seguinte, eu vou mais pra frente, mesmo que eu tenha que voltar caminhando. Porque aqui na frente tem um lugar seguro pra deixar o nosso carro. Que os outros não vão bater atrás dele. Que é perigo de vir algum maluco correndo aí e chumbar o nosso carro, tá ligado? E aí quebra o Satsuma. Aí não dá certo, né? Não quero quebrar o Satsuma, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, de boa. Deixar o Satsuma aqui. Tá um pouquinho longe, né? Mas é melhor do que arriscar a gente estourar o nosso carro. Que eu não tô afim de ter que mandar ele pro mecânico de novo. Abre a porta, rapaz. Ih. Pronto, tive que sair pelo outro lado. E aqui na estrada até que tem uma iluminaçãozinha. Então não tá tão ruim assim. É só seguir aqui. Eu devia ter trazido a lanterna, na real, né? Mas, né? Né? Não lembrei. Fazer o quê? Beleza, galera. Finalmente chegamos aonde tá o nosso carro. Bom, ele tá com o para-brisa, então tamo bem. Se ele tivesse sem o para-brisa, que a gente estaria ferrado. Essa porta aí, ó. Vamos levar lá pra perto do... Nossa Satsuma. Eu não consigo entrar no modo volante. Entrar no modo volante. Ah. Ih. Não deu. Pera aí. Ué. Ué. Aí. Tá. Vamos ligar, né? E levar pra lá pra fazer... O reboque. Provavelmente tava sem já. Ligar os farol aí, né? Beleza. Vai, 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 vai. Show. É, galera. Não foi tão difícil assim. Encontramos ele rapidinho. Né? Então tamo sereno. Achei que a gente ia demorar bem mais tempo, na real, pra encontrar esse carro. Porque eu não lembrava onde ele tava. Chegamos. Vou puxar ele com o Satsuma mesmo. Ah, não. O Satsuma tem lá com um engate de reboque. Vai ser pior puxar com o Satsuma. Vou puxar com esse aqui. Tá amanhecendo, né? Pelo visto. Vamos ver que horas é isso. Quase seis horas da manhã. Aqui. Cara, eu vou botar na câmera de fora pra fazer isso. Porque eu não quero bater no meu carro. Eu não quero amassar a frente dele, não. Tudo que eu não quero é amassar a frente. Tem que ser bem encostadinho pra não dar problema. Eita. Tá. Vou fazer o seguinte. Vou empurrar. Aê. É isso que eu vou fazer. Eu vou empurrar o Satsuma agora. Vamos tirar o freio de mão dele aqui. Ai, essa porta trancou. Tira o freio de mão. Aê. Vamos empurrar ele um pouquinho pro lado. Pra ele ficar bem alinhadinho ali com o outro carro, né? Deixa eu ver. Tá. Vamos empurrar ele pra frente agora um pouco. Vai mais um pouquinho. Aê. Bateu. Fechou. É uma encostadinha, né? Tá meio torto. Vamos empurrar mais um pouquinho. Deixa eu ver. Cara, tá parecendo que tá faltando um pouquinho mais ainda. Ai, deve ser bom. Vou empurrar um pouquinho mais pra frente. Deu. É isso aí. Foi um pouquinho demais aqui. Tá. É. Beleza. Cadê o negócio do para-choque? Gancho aqui e... Eu vou meter o gancho aqui. Mete o gancho. Aê. Fechou. Ah, deixa eu fechar a porta, né? Eita. Ok, ok, ok. Olha aí, ó. Deixa eu fechar a porta aqui, que isso aqui ficou uma cena bonita, hein? O resgate. Ficou da hora. Ok. Vamos ver como é que vai se comportar o carro aí, né? Eu tô pensando em levar o carro já direto pro mecânico. Bem na real. Deixa eu ver que horas é isso. De novo. É, o mecânico só abre às 10. Tem muito tempo ainda. Ok. Ah, na verdade tá tudo fechado, né? Tá tudo fechado. É. Vou levar pra casa. E aí eu vejo o que eu faço. Não, ficou torto. Eu não gosto de dirigir... Quando eu tô torto, porque aí eu me perco. E eu não gosto de me perder. Aê, agora ficou bem legal, hein? Show. Cinto. Vamos botar, né? Precisamos fazer dinheiro, né, galera? Porque a gente só tá com 2,600. Precisa de muita grana pra comprar, comprar. Pra pegar as nossas compras. Vamos lá. Isso aí. Vamos devagarinho. Tração traseira aqui vai ser... Osso. Aí. Cara, o bom é que aqui já é a entrada. É, né? Olha, o carro tá morrendo. Mentira que o carro morreu? É sério isso? Vai, bora. Vai que tu tem que ser brabo, velho. Olha aí. Caramba. O carro não tá se aguentando. Ó, o outro parou lá. O carro não se aguentou, rapaziada. Ih. Ih, eu parei com o Setsuma no meio da estrada. Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí. Agora tem que ser rápido. Senão vai dar ruim. Vai, vai, vai. Liga, liga, liga. Vai, bora. Bora, bora. Bora, vamos lá. Puxa. Isso. Isso aí. Vamos, cara. Força nesses pneus, nesse motor. Acelera, tiozão. Tração traseira tá apanhando. Ué, mas aqui não é a entrada de onde eu precisava ir? Onde é que eu tô entrando? Aê. Parou. Ai, ai, ai. Cara, onde é que eu fui parar, velho? Na real. Ué. Ah, não. Tô certo, sim. Tô viajando. Ah, é que essa daqui é a outra entrada. Tava esperando tá numa... Ah. Vixe. Ok. Bom. Vamos que vamos pra cá. Ah, peraí que a minha porta agora resolveu abrir, né? Deixa eu parar num lugar de boas aqui. Nossa, a Tsuma tá me empurrando, velho. Nossa, a Tsuma tá me empurrando. Dá pra acreditar. Deixa eu fechar essa porta. Aê. Fechou... Ah, aqui. Aí mesmo. Cara, o pior é se o doido do meu primo vem na minha direção agora e eu tô com um carro de reboque, tá ligado? Aí lasca tudo. Nossa, também queimei muito pneu com esse cara aqui. Muito pneu. Tá, mas tamo indo de boa. Ele tá me empurrando um pouquinho, mas ok. Ele tá vindo tranquilo ali. Vai, 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 sobe. Aê. Quem disse que não dá pra rebocar, né? Olha aí, ó. Olha aí. Ô, reboque, hein. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, caramba. Ai. Ai, meu carro. Eita, perdi força. Vai, 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 vai. Vai. Vamos, 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 vamos. Não cai na vala, não cai na vala. Tudo menos cair na vala. Cara, tomara que eu não tenha perdido nenhuma parte do carro. Era pra Satzuma tá te rebocando na real, né? Mas fazer o quê? Ui. Manos, finalmente chegamos de volta à nossa casa com os nossos carros. Olha, vou falar pra vocês. Deu trabalho pra fazer isso, hein. Telefone pra eu te tocar. Deixa eu ir lá tomar uma água antes que o meu carinha desmaie por sede. E aí, a gente não termina isso agora, né? Se isso acontecer. Ah, pensou que coisa ruim que ia ser? Vamos tomar. Então vamos, mago. Beleza. É, galera. A situação não foi fácil de resgatar esses carros aqui, não, hein. Foi bem complicado. Pera aí que eu também preciso dar uma mijada, né? Rapaziada, vamos voltar ao que a gente tava fazendo. Vamos arrumar os nossos carros agora aqui de volta. Deixa eu desprender, né? Aí. Vamos botar o nosso ricochete no lugarzinho dele. Vamos ali. Vamos ali. Vamos ali. E eu acho que ele tá quase sem combustível, hein. E caramba, exigiu do carro fazer isso aqui. Dessa vez a gente... Precisou de bastante combustível pra fazer isso. Deixa eu dar uma olhadinha. Cadê? Não, ainda tem combustível suficiente pra ir e voltar da cidade algumas vezes. Mas, né? Como eu não sou um cara de correr risco, assim que eu for com ele de novo eu abasteço. Nossa, o Satsuma tá aqui. Tá de boa. Vamos botar ele pra garagem. Lugarzinho dele bem guardadinho, né? Cara, essa porta aqui... Preciso trocar essa porta. Essa porta tá amassada pra caramba. Tô gostando dessa porta, assim, não. Tá só prejudicando o nosso carro. Deixando ele mais feio. Aí não é bacana, não. Não gosto de andar com o carro amassado. Apesar que eu tenho um amassado... Eu também tenho um amassado na minha... Na minha traseira ali, né? Ah, preciso deixar esse carro no mecânico uma semana pra ele fazer e desamassar todo ele por completo. Aqui tá de boa. Eita, até já apagou? Ok. Deixa eu desligar os farol do caminhão também, né? Opa. Ele desligou, mas eu não desliguei a chave, né? Aí não dá muito certo. Vamos desligar os farol do caminhão. Que agora a gente não precisa mais de iluminação. Aproveitar que o caminhão não acaba a bateria, né? E usar ele ao nosso favor. Luzes. Pronto. Vamos ver que horas é isso só pro... Nossa. A gente começou o resgate. Eu acho que era duas e pouco da manhã. Agora são... Ah, peraí. Tomar um nas vistas aqui. Quase dez. Caramba. Beleza. É isso aí, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Resgatamos o nosso ricochete, então. Tá de volta na nossa garagem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esqueçam. Vão deixando aquele likezão. Preciso muito desse apoio pra dar engajamento nos vídeos. Beleza? Vão se inscrevendo no canal. E acionando os sininho de notificações. Vídeos novos. Vídeos novos. De segunda a sexta-feira. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.